Amplificadores Operacionais Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Paulo Lourenço. Este é o primeiro vídeo de uma série sobre amplificadores operacionais. Hoje vamos ver as características do amplificador operacional ideal. Um amplificador operacional tem o seguinte símbolo. É representado por um triângulo, tem duas entradas, o mais e o menos. Esta entrada chama-se a não inversora e esta entrada chama-se a entrada inversora. Aqui é a saída e também é alimentado por duas tensões, uma positiva e uma negativa. Normalmente são tensões simétricas, embora haja amplificadores operacionais que possam trabalhar só com uma tensão. Sempre que temos algum aparelho que tem entradas e saídas, existe uma equação que relaciona a saída em função das entradas. No caso do amplificador operacional, esta equação é a seguinte. A saída é igual à entrada não inversora, vou denominar assim, b mais e b menos, menos a entrada inversora, ou seja, os valores que estiverem nas entradas, a diferença entre os valores, multiplicado por um ganho. O ganho interno do amplificador operacional, o que é que são as características de um amplificador operacional e as características ideais de um amplificador operacional? Num amplificador operacional verdadeiro, real, o A, este ganho interno, que é muito elevado. Da ordem dos 10 elevado a 5, 10 elevado a 6 ou até mais. Portanto, considera-se que num amplificador operacional ideal, o ganho é infinito. Portanto, podemos aqui colocar as características, se for um amplificador operacional ideal, ganho infinito. Outras características do amplificador operacional ideal, a impedância de saída. A impedância de saída, num amplificador operacional real, pode ter centenas de ohms, dezenas de ohms, depende do amplificador operacional. No entanto, é uma resistência baixa, uma impedância baixa. Portanto, no amplificador ideal, considera-se que a resistência de saída é zero. Portanto, a resistência de saída. Na entrada, a resistência de entrada, a impedância de entrada do amplificador normal, andará à volta de 10 elevado a 6, 10 elevado a 7 ohms. Portanto, é bastante elevada. No amplificador ideal, considera-se que é infinita. Portanto, qualquer uma das entradas tem uma resistência interna infinita. O que é que se retira destas três características do amplificador operacional ideal? Começando aqui pela resistência de saída. Se a resistência de saída é zero, significa que, seja qual for a carga que colocamos na saída, não afeta o valor da saída. Ou seja, consegue alimentar qualquer carga. A resistência de entrada ser infinita, o que é que implica? Implica que as correntes, aqui nestes pontos, sejam zero. Ou seja, a corrente de entrada, eu chamar, por exemplo. Isto implica que o I mais é igual ao I menos, ou seja, as correntes de entrada aqui, e são igual a zero. Portanto, não existe corrente de entrada no amplificador operacional. É a questão do ganho infinito. Deixei para o último. O que é que implica a questão do ganho infinito? Implica que, se eu tiver aqui um valor muito elevado, para eu ter aqui algum valor dentro do possível, pelas tensões de alimentação, este valor tem de ser muito pequeno, ou seja, esta questão do ganho infinito implica que V mais é igual a V menos. Ou seja, numa montagem real, as tensões aos terminais das entradas são iguais. Em termos de... Eu já faço uma demonstração de porque é que são iguais e porque é que isso tem a ver com a questão do ganho infinito. Vamos primeiro só ver a característica de transferência do on-pop. A característica de transferência será uma coisa deste estilo. Aqui temos o V alto e aqui temos o V mais menos o V menos. Ou seja, a diferença entre as tensões das entradas. Aqui temos o Vcc e aqui menos Vcc. E o que vamos ter... É esta transferência, que é esta curva de transferência. Portanto, E este... A inclinação desta reta, tirada pela diferença aqui e a diferença aqui, seja a diferença na saída, a dividir pela diferença na entrada, é o valor do ganho. Esta reta é extremamente inclinada porque o ganho é muito, muito elevado. 10 elevado a 5, 10 elevado a 6, como já referi. Portanto, ao ser muito inclinada, qualquer pequena variação na diferença das entradas faz com que o on-pop sature. Por isso é que... Nesta parte, o valor aqui é tão pequenino que se considera que às vezes a diferença é zero. É zero entre elas, portanto, são iguais. Esta questão de as tensões à desentrada, na entrada do... A profissional considerarem-se iguais quando estamos a desavizar os circuitos, só é válida enquanto a tensão de saída, o V-out, estiver compreendido entre os dois valores das tensões de alimentação. Porque se, devido ao circuito, o V-out tentar, ou seja, devesse ser superior ou inferior à tensão negativa, o amplificador deixa de estar a cumprir esta equação e as tensões ficam diferentes. Portanto, normalmente considera-se ao resolver os exercícios que as tensões são iguais e depois, se na saída obtivermos algum valor superior às tensões de alimentação, aí temos de rever os exercícios para trás. Mas, em próximos vídeos, eu farei de fazer vídeos de resolução de exercícios e abordaremos essa questão em mais detalhe. Vou só apagar o quadro para fazer a prova porque é que o A infinito significa que o V mais é igual a V menos. Já apaguei o quadro e tenho aqui representado o UMPOP e as três características que já falámos do UMPOP ideal. Canho infinito implica que as duas tensões à entrada do um configurador paracional sejam iguais, a resistência de saída zero e a resistência de entrada infinita que implica que não existe corrente nas entradas. Vamos supor o seguinte circuito. Se eu tiver este circuito aqui, vou dar aqui nomes só às resistências. O ganho infinito este ganho denomina-se ganho em malha aberta, ou seja, quando não existe mais componentes e estamos numa situação em que temos apenas as duas entradas. Quando existe um circuito como este que temos aqui, existe um caminho da saída para a entrada inversora. Isso significa que existe uma realimentação negativa. A realimentação negativa o que é que faz? Vai tentar igualizar as tensões aqui de forma a termos um valor dentro das tensões de alimentação, ou seja, o homopopo está na zona linear. Vamos então ver a expressão, ou seja, sempre que temos um configurador, temos de ter uma expressão que relacione a entrada com a saída. Como já vimos, a expressão do um configurador operacional é V-out igual ao ganho vezes a diferença entre as duas entradas. Vamos então, no V+, a gente já sabe o que é que há está, a tensão de entrada. Vamos ver qual é a tensão no V-. V- é igual a quanto? Se o V- está ligado aqui à entrada na inversora, já sabemos que a impedância de entrada é infinita, isto significa que esta corrente aqui é zero. Portanto, não há corrente aí para ali. Mas sabemos que aqui há um valor de tensão. Vamos ver qual é. Este valor de tensão é igual a quanto? Se temos aqui um V-out, aqui o que é que temos? Um divisor de tensão. Portanto, é V-out vezes R-A sobre as duas resistências. Um divisor de tensão típico. Portanto, isto, tendo aqui corrente igual a zero, é como se não existisse. Portanto, a tensão aqui neste ponto é o divisor de tensão criado por estas duas resistências. E esta é a fórmula. E é esta tensão que está aplicada ali. Vamos então substituir esta parte ali. Temos V-out é igual ao ganho vezes. No V-mais, já sabemos que temos o V-in. Colocamos já aqui. Menos o V-minus. Que é esta expressão que já encontramos aqui. V-out. R-A sobre R. A mais R-B. Vamos então simplificar esta forma. Aqui, simplesmente, multipliquei o ganho por este fator e o ganho por este fator. Agora, tenho o V-in aqui deste lado. Vou agarrar nesta parte que tem o V-out e vou passar para junto do outro V-out daquela A. Portanto, ficamos com V-out. Mais A-V-out, R-A sobre R-A mais R-B. E deste lado, continuamos com V-in. Agora, colocamos em evidência o V-out. Ficamos com aqui 1 mais A-R-A sobre R-A mais R-B. A única coisa que fiz foi colocar o V-out em evidência. V-out vezes 1, V-out. V-out vezes esta parte. Está esta. Igual a A-B. Agora, como a gente quer saber o V-out, passamos esta expressão para baixo nesta. Agora, chegando-se aqui, é que vamos ver a questão de o ganho ser muito elevado. Ou seja, num publicador real, o ganho, como já disse, é 10 elevado a 6. Portanto, se eu tiver aqui o valor de 10 elevado a 6 vezes 1 as resistências, quaisqueres, seja qual for o valor que elas tiverem, este valor será sempre maior, muito grande, em relação a estas resistências. Portanto, esta parte da expressão, esta parte aqui, será sempre muito grande. Se eu tiver aqui 1 milhão, vezes qualquer coisa, aqui esta relação, dará sempre um valor muito elevado. O que é que isso faz? Este 1 torna-se irrelevante em relação a esta expressão. Vamos imaginar, por exemplo, que são duas resistências de 10 capas. Se eu tiver aqui 10 capas a dividir por 20 capas, tenho 0,5. 0,5 vezes 1 milhão dá 500 mil. 500 mil mais 1 ou menos 1 não faz diferença. Portanto, podemos simplificar e eliminar aquele 1. quando fazemos isso, ficamos com Vout igual a A Vim sobre A R A sobre R A mais R B. Quando estamos nesta forma, temos o ganho aqui, temos o ganho aqui. Em cima e em baixo da fração. Portanto, cortamos o ganho, podemos retirar o ganho. e ficamos com E pronto. Já temos a expressão da saída, é igual à entrada, vezes um fator, que é um ganho. Ou seja, isto é o ganho desta montagem. E como podem ver, ao fazer assim, o ganho do amplificador, o ganho do amplificador, desapareceu. Não entra na expressão. Agora vamos fazer o que eu tinha dito. Que isto, o ganho ser infinito, ou seja, este Tá ser infinito, implica que estas duas entradas são iguais. Vamos não fazer desta forma e simplesmente aplicar esta questão aqui, da igualdade das duas extensões de entrada e fazer outra vez a mesma coisa. Tentar obter o V-out em função de V-in, mas utilizando esta propriedade. Então, como é que ficava? Se eu tenho aqui V-in, significa que, se são iguais, neste ponto aqui, também tenho V-in. V-in. a que é que é igual o V-out? Se repararmos, se eu não tenho aqui corrente neste fio, significa que este V-in neste ponto é o valor de V-in que está. Portanto, aqui tenho V-in. Qual é que é o valor desta corrente aqui? Esta corrente vai ter o valor V-in sobre R-A, que é o valor desta corrente aqui. Se tenho aqui V-in, a dividir por a resistência, tenho esta corrente. Se não existe corrente neste fio aqui, por a resistência ser infinita, por causa desta característica de um palco ideal, é como se esta parte não estivesse cá. Portanto, esta corrente só pode vir daqui. E é igual a quanto? É igual a V-out esta tensão menos esta tensão a dividir pela resistência. Menos a in sobre R-B. Se eu agora for simplificar da mesma forma que fizemos da outra vez, portanto, vou simplificar tentando isolar o V-out. Como é que fica? Passo o R-B para aquele lado, fico com R-B sobre R-A V-in igual a V-out menos V-in. Agora, passo o V-in para o outro lado e fico. Olhando para isto, podemos dizer assim, mas esta expressão não está igual a esta. Mas isso é simplesmente porque não está simplificada daquela forma porque V-out é igual a V-in. Se eu tenho aqui R-B sobre R-A R-B sobre R-A e aqui tenho R-A sobre R-A mais um. E tenho a mesma expressão nos dois lados. Como podem ver, esta forma ficou muito mais pequena do que esta forma toda. Esta forma de resolver. Nesta forma de resolver utilizei o ganho. Nesta forma de resolver utilizei a implicação que o ganho ser infinito faz com que as tensões das duas entradas sejam iguais. Fica muito mais rápido de fazer. Portanto, isto só é válido esta simplificação porque o ganho é muito elevado. Porque em qualquer destas expressões se eu chegar aqui e tiver um ganho de 2 vamos já que era 2 2 vezes qualquer coisa mais 1 já é significativo 1. Agora, quando tenho aqui 1 milhão 500 mil 600 mil 700 mil não faz influência nenhuma ter ali 1. Portanto, esta simplificação aqui que fizemos aqui é uma simplificação mas que na realidade não traz erro nenhum perceptível porque o ganho é muito, muito, muito elevado. Portanto, esta é a explicação porque é que podemos considerar v mais igual a v menos sem cometer nenhum erro em termos concretos de circuito. Na maioria dos circuitos podemos considerar os amplificadores operacionais com as suas características ideais. Isto foi a introdução ao amplificador operacional. Vão-se seguir vídeos em que vamos estudar as várias montagens e também exercícios com resoluções numéricas de análise de circuitos com amplificadores operacionais. Espero que tenham gostado. Até à próxima.